Olá querido, olá querida, seja muito bem vindo aqui de volta ou se é a primeira vez que você está vendo nesse vídeo estou fazendo uma sequência de alguns vídeos que está se conectando sobre sombras né e hoje eu quero falar nesse vídeo a importância de olhar para sombras né e de não negar a própria negação da sombra e não negar que isso é assim né porque tudo que você nega reprime rejeita não aceita é colocado na sua sombra no saquinho da sombra tudo que você não gosta lá fora os políticos é assassinos traficantes ladrões corrupção tudo tudo que você não aceita lá fora existe dentro de você ai rafael isso é um absurdo eu nunca jamais mataria alguém jamais mataria alguém é uma negação então você já está colocando na sombra e jamais você mataria alguém não é a verdade você já tem já matou alguém dentro dos seus pensamentos sabe aquela pessoa que te irritou muito e não importa quando tá isso pode ter sido lá na sua infância ou a recente sabe quando você fala assim tem vontade de matar essa pessoa a gente faz assim né fecha a mão e trava que é a sensação da raiva a raiva quando ela vem ela esquenta trava nossa mandíbula a mão fecha eu tenho vontade de voar no pescoço e é normal gente é muito normal isso é natural do ser humano não é que você vai agora projetar sua raiva em todo mundo não é isso mas é você aceitar que a raiva está dentro de você você tirar quando ela sai da sombra ela se mostra você já viu pessoas que é é uma pessoa totalmente boa nunca demonstrou nada uma pessoa quieta que vai às vezes até pessoa religiosa mas do nada ela tem um surto e ela ataca mata mata o cara mata a esposa ou a esposa mata o filho umas coisas absurdas tá que gente tem nesse planeta e não podemos negar isso porque se a gente nega a gente enfia de parte do tapete mas não resolve o problema só empurra com a barriga o velho ditado o problema então nós temos que olhar para tudo a nossa volta com um olhar de clareza com olhar de adulto e sair desse lugar da criança porque a gente ainda quer ser criança né então é olhar com verdade tudo que eu nego que eu reprimo isso se manifesta então essas pessoas por exemplo que faz isso do nada entra dentro de uma escola do nada e atira em todo mundo e é todo mundo fala ele não era assim nunca teve nunca demonstrou nada porque é muita repressão da raiva é tanta raiva que não sabe lidar com a raiva e vai reprimindo 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 não 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 que a hora o saco fica tão cheio da sombra que a hora que o saco não cabe mais ele começa a sair descontrolado a sombra domina a pessoa e a pessoa não tem consciência você já viu às vezes não sei se já passou por isso tanta raiva que você fica cego de raiva quem nunca escutou isso porque é tanta raiva reprimida que quando a raiva vem ela toma conta de você então negar não aceitar falar que isso é impossível nunca faria isso não é a verdade a verdade é que dentro de você existe um potencial assassino um potencial suicida um potencial para tudo porque somos um negar que você é o que está lá fora o que você está vendo lá fora faz de você separado do outro e quando você se separa do outro você entra na dualidade o que significa eu estou certo e o outro é errado quando eu falo que o outro é errado eu projeto no outro a culpa e se ele é culpado ele tem que ser castigado porque isso está dentro de nossas crenças e eu uso de castigo para o outro o castigo é eu não converso com essa pessoa eu excluo ela do facebook e eu vou parar de seguir essa pessoa é uma forma de punir é uma forma de castigar tá isso não é amor e a nós seres humanos para que a gente mude o que que é a cura a cura está onde no amor só o amor cura tudo bem você não querer amor mas eu tenho certeza que se você está nesse vídeo se você está em busca de autoconhecimento você quer amor na sua vida você já cansou de guerra então olhe para as suas sombras senão elas vão dominar você e a sua experiência que honra querido ser com você e é isso fique ligado aqui no meu canal sempre vou trazendo mais conteúdos deixa se inscreve aqui deixe comentários quais temas que vocês gostariam que eu falasse mais que a gente pudesse explorar mais juntos não eu no lugar de saber mas eu no lugar de explorar com você aquilo que eu sei se eu souber compartilhar alguma coisa sempre é muito gostoso compartilhar assim é e agradeço você por essa jornada juntos namastê já que eu sei se eu não tenho um tempo pra você eu sei que você não tem um tempo para que eu tenha eu aprendi com você eu sei que você não tem um tempo pra você eu sei que você sabe que eu sei que eu tenho que eu tenho um tempo pra você